Música Olá, no Repórter Eco de hoje você vai navegar pelo mundo em nova aventura da família Schirman Pelos mares e oceanos Conheça também um modelo de civilização planetária E ainda acompanhe as propostas de solução para os desafios ambientais de 2015 Enfrentar a crise de abastecimento de água, manter a vegetação nativa e proteger a biodiversidade marinha São alguns dos temas analisados por especialistas Um desafio para a humanidade, mudar o modo de agir e pensar para construir um mundo melhor E ainda pai, mãe e filhos unidos viajam em veleiro ecológico movido a energia gerada pelo sol e pela força dos ventos Recuperar florestas, garantir o abastecimento de água e frear o desaparecimento de plantas e animais São alguns dos desafios para 2015 Especialistas indicam soluções para problemas ambientais considerados urgentes A beleza dos mares de águas limpas, cheios de cor e movimento dos peixes, sensibiliza O ambiente que gerou a vida no planeta é fundamental para a existência de todas as espécies Os oceanos são nossa principal fonte de oxigênio e ajudam a regular o clima Mesmo assim, são poluídos por esgoto não tratado, agrotóxicos e enormes quantidades de plástico Áreas de manguezais e recifes de corais são destruídas Espécies extintas pela superexploração da pesca A ocupação litorânea, promovida pela especulação imobiliária Expulsa populações tradicionais, como a dos pescadores artesanais No mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas depende dos pescados como principal fonte de proteína alimentar A conservação marinha no Brasil não andou A gente tem uma situação bastante grave, bastante problemática relacionada a várias questões Uma delas é com relação à estatística pesqueira Que é o registro do que se pesca e quanto se pesca no Brasil A gente já está no terceiro ano sem informações nesse sentido Hoje o Brasil tem 1,5% de áreas marinhas protegidas A meta até 2020 é chegar em 10% E pelo ritmo dos últimos anos, dos últimos 5, 6 anos De 2009 para frente, eu não visualizo uma boa perspectiva Especialistas em água doce também afirmam que vamos mal Rios poluídos na grande maioria das cidades brasileiras Crise no abastecimento, intensificada pela seca recorde Doenças causadas pela falta de saneamento entre as populações mais pobres A cultura da abundância do recurso e a crença de que a água é infinita Levam ao desperdício A realidade nos conduz à necessidade do reuso O estado de São Paulo, por exemplo, vai construir duas estações de produção de água de reuso Até o final de 2015 As instalações vão captar água de esgoto e transformá-la em água de reuso Que mais tarde servirá para o consumo É possível usar uma água a partir do esgoto, ter uma água para beber? Já tem outros lugares do mundo que fazem isso com sucesso? Tem dezenas de lugares Os Estados Unidos tem várias estações Já o Texas tem uma O Texas está autorizando agora uma outra de visita A Namíbia tem na capital Vinduque Uma estação que opera há 40 anos Eu, inclusive, fiquei 10 dias na Namíbia tomando água da rede Não passou mal? E sobrevivi Mas eles têm uma grande parte da água distribuída é tratada do esgoto e integra o sistema de abastecimento A África do Sul tem, a Austrália tem Esse método de você cobrar pelo recurso Ele é muito mais eficaz na indução da conservação Então, por exemplo, uma bacia hidrográfica como a do Alto Tietê Onde a água é escassa, já está comprometida, poluída Ela tem que ser muito cara Quer dizer, cada metro cúbico que qualquer indústria quiser captar aqui Vai ter que pagar muito caro A companhia de saneamento vai ter que pagar muito caro E repassar essa tarifa para o consumidor E aí todo mundo vai saber que esse recurso é escasso Ele é precioso E aí ele será conservado O que fazer para garantir a conservação das regiões naturais e dos seus recursos E também a sobrevivência de todas as espécies, inclusive da espécie humana? Nós falamos muito da questão da água Por que não temos água, a seca A água é um recurso finito Ela não é um recurso infinito Ela tem um ciclo E esse ciclo, em grande parte, ele tem nas florestas ou na vegetação nativa Uma importância gigante Se a gente não tiver florestas garantindo as cabeceiras Garantindo os cursos d'água A nossa qualidade e quantidade de água vai diminuir Então será super relevante Que nós consigamos manter a criação das unidades de conservação em dia Ou seja, aumentar o volume de áreas que precisam ser constituídas Cuidar bem dessas áreas Colocar gente, colocar recursos Compreender como é que elas funcionam E também valorizar a biodiversidade nas contas Ou seja, dar valor para a água que ela tem que ter Para a polinização Para as florestas Para o carbono E assim por diante No ano de 2014 Um dos mais graves problemas no país Foi o da escassez de água em várias regiões Por causa da redução no nível habitual de chuvas É um problema que não se resolverá em 2015 Apenas com o retorno das chuvas ao volume tradicional Nossas grandes cidades precisam enfrentar o absurdo Que é sofrerem com escassez E ao mesmo tempo perderem em média Nas redes de distribuição 40% da água que sai das estações de tratamento Por causa de vazamentos e furos Da mesma forma Por falta de tratamento Os esgotos não podem continuar sendo A principal causa de poluição dos rios Outro problema central É que o desmatamento na Amazônia Já está reduzindo a umidade Que sai dali para o centro-oeste e o sul E influencia o regime de chuvas E o desmatamento voltou a aumentar em 2014 No Cerrado Tem-se reduzido drasticamente O volume de águas no subsolo Que formam o fluxo dos rios Também por causa de desmatamento E impermeabilização dos terrenos Se nossas políticas públicas Não enfrentarem com competência Esses problemas Essas questões Nós vamos continuar sofrendo Com a redução na disponibilidade de água Aguarde porque tem mais A família Schirman Volta a navegar pelo mundo Em busca de conhecimento E a seguir Uma reflexão sobre um novo modelo De civilização Capaz de garantir as necessidades Dos seres humanos Sem comprometer a vida na Terra O Repórter Eco volta daqui a pouco A civilização baseada no domínio e destruição da natureza Fracassou A conclusão é compartilhada por cientistas Filósofos e ambientalistas Consumir menos de forma consciente É uma das ações importantes Para um modelo de civilização planetária Um planeta que se esgota Se esvai Se expira Na mesma velocidade Que o ser humano busca ainda Um tipo de desenvolvimento Na mão contrária da conservação Dos recursos naturais A economia cresce baseada Num consumo insano e desigual Contabiliza o sociólogo E professor titular Da Faculdade de Economia da USP Ricardo Abramovay Para você ter uma ideia O mundo consome hoje 70 bilhões de toneladas De apenas quatro tipos de materiais Minerais metálicos Minerais não metálicos Que são os materiais de construção Biomassa Todos os recursos bióticos E combustíveis fósseis Vamos dividir pela população São 7 bilhões de habitantes 70 bilhões de toneladas Significa que cada um de nós Anualmente em média Consumimos 10 toneladas Para fazer tudo o que a gente faz Por ano Com um pequeno E absolutamente fundamental Detalhe Um indiano que nascer hoje Consumirá ao longo da sua vida Quatro toneladas Um norte-americano Um canadense E uma parte muito importante Dos brasileiros Consumirão 25 toneladas Uma civilização Em crise Nas áreas econômica Social e ambiental Falência também nos valores Nas relações humanas Na forma de educar E desigual Na distribuição De renda e alimentos É a análise Que o antropólogo E pesquisador Do ISA Instituto Socioambiental Beto Ricardo Faz Do momento presente A finitude dos recursos Do planeta As mudanças climáticas O processo de desertificação A perda vertiginosa Da biodiversidade Tudo isso configura Uma situação Em que o homem Dominou o planeta Está estragando Os recursos naturais Pensamento compartilhado Por Carlos Jolie Professor do Instituto de Biologia Da Unicamp E coordenador Do programa Biota FAPESP Dedicado ao inventário De espécies E conservação De dois biomas Mata Atlântica E Cerrado Junto com essa crise Ambiental Nós vivemos uma crise Onde perdemos A referência de valores Nós temos uma proliferação De guerras Ou de situações De conflito Muito acentuadas Que a questão De distribuição De alimentos E de recursos Continua sendo Um grave problema E qual modelo De civilização É preciso construir Para manter A sobrevivência Da espécie humana E o equilíbrio Da vida na terra A educadora Bióloga E mestre Em sociologia Rita Mendonça Já vê evidências Do que não pode Se repetir Viver individualmente Sem compartilhar nada O carro O carro é um grande exemplo De coisa que não deu certo As cidades todas voltadas Para o carro A poluição que ele gera O individualismo Que ele gera O desconforto Que ele gera No trânsito todo É um conforto Muito desconfortável Um conceito Que precisa ser retomado Que é a cidadania planetária Não visar A solução imediata Do meu problema Seja ele financeiro Seja ele de status Seja ele profissional Mas que eu esteja Olhando a longo prazo Como que isso vai contribuir Para que a gente tenha Um planeta Que comporte A população Com uma qualidade de vida Adequada para todos Incluir A espécie humana Dentro da natureza E não como O senhor da natureza Mas como parte Da natureza O fortalecimento Da diversidade Socioambiental Em todo o planeta É uma salvaguarda Para uma série De questões Que estão postas Desde segurança alimentar Até manejo Brando Dos recursos naturais O mais importante Para nós É saber Não só Que a nossa produção Será eficiente Será destinada A cada vez mais Aos que estão Em situação de pobreza Mas fazer com que A oferta de bens E serviços Possa voluntariamente Resultar Em prosperidade E não apenas Em riqueza Essa diferença Entre riqueza E prosperidade É uma das bases Mais importantes Para a emergência De uma nova civilização O conceito de felicidade É muito importante As pessoas Não acharem Que é ingênuo Querer ser feliz É importante Ser feliz O bem estar Viver bem Se sentir bem Dentro da sua realidade De hoje É muito importante Chegou a hora Do vídeo Que a gente escolheu Para você Na internet Rosa de Jericó A planta Da ressurreição Essa espécie rara Pode ficar Até 30 anos Sem vida aparente E depois Renascer Ela faz parte Do grupo De vegetais Que evoluiu Muito pouco Ao longo do tempo Existem evidências De que se mantém Quase inalterada Do jeito Do jeito que era Há cerca de 400 milhões De anos O que impressiona Os cientistas É a capacidade Que tem De sobreviver Em regiões De desertos Extremos Especialmente No Oriente Médio Usando estratégias Inacreditáveis Nos períodos Em que o ar E a terra Ficam secos E a umidade Chega perto De zero Ela se encolhe Formando uma bola Para reter a umidade Dentro dela A planta seca E então se liberta De suas raízes Para ser transportada Pelo vento Por quilômetros E quilômetros Permanece assim Por um longo período Até que ao encontrar Um pequeno veio de água Finca novamente raízes E volta a viver Lançam então Sementes Que brotam Ao redor Para se formar Uma nova geração Rosa de Jericó Um enigma Da natureza Símbolo Do renascimento E a seguir A volta ao mundo Em um veleiro A família Schirman Faz nova expedição Pelos mares E oceanos O repórter Eco Volta logo mais Soltem as amarras Porque nós vamos partir Para uma viagem De conhecimento Pelo mundo É a Expedição Oriente A terceira realizada Pela família Schirman Agora Eles navegam A bordo Do veleiro ecológico Quete Nome em homenagem A filha do casal Um exemplo de dedicação Determinação E coragem Uma família inteira Unida por um sonho comum Navegar pelo mundo Em busca de conhecimento Descobertas E crescimento Foi no mar Que eu aprendi A conhecer as pessoas A sua cultura Os conhecimentos E aprendi a respeitar Muito o mar Esta história Começa em 1984 Quando o economista Vilfredo E a mulher A professora Heloísa Embarcaram num veleiro Com os filhos Para dar a volta Ao mundo Trocaram a segurança Da terra firme Por uma vida De aventura A primeira expedição Da família Schirman Durou 10 anos Em alto mar Entre a calmaria E algumas tormentas O casal se organizou Para alfabetizar Educar E preparar Os filhos De uma maneira Especial Para a vida Lembra um dos pequenos Tripulantes A época Hoje O cineasta David Schirman Nós sempre vamos buscar A realização de sonhos A primeira volta ao mundo Foi um sonho Dos meus pais Junto conosco Para mostrar Aos filhos Esse mundo E uma forma Diferente de viver Na segunda volta ao mundo Refizemos a rota De Fernando de Magalhães E ali foi um sonho De novo Conhecer novos lugares Buscar novas Formas Que as pessoas vivem O que mais nos atrai Eu acho Nessas expedições É conhecer Os povos Conhecer as pessoas Como elas lidam Com o dia a dia Como elas vivem Depois de 30 anos Da primeira aventura A família parte Para a terceira volta ao mundo A tripulação Zapou de Itajaí Em Santa Catarina Em setembro de 2014 Para percorrer 50 mil quilômetros Passar por 29 países E cruzar 4 oceanos A rota Foi inspirada Em uma tese polêmica De que ao invés dos europeus Foram os chineses Os primeiros A chegar à América E a circunnavegar O mundo Assim Nasceu a Expedição Oriente Em 2003 Foi lançado um livro Uma teoria Chamada 1421 Quando a China Descobriu o mundo E aquilo ali Nos despertou Essa curiosidade novamente Nós falamos Será que os chineses Deram a volta ao mundo Antes mesmo E começamos a Nos corresponder Com Gavin Menzies Que foi o autor Inglês Que escreveu Que passou mais de 20 30 anos Pesquisando essa teoria E para nós Fazia muito sentido E como ela é muito polêmica E ela faz sentido Para nós Nós decidimos Vamos que tal Nós seguimos A rota dos chineses Agora E colocarmos foco nisso A Expedição Oriente Com o retorno Marcado para dezembro De 2016 Levou 5 anos Para ser preparada E planejada Um momento Um momento Muito especial Foi a escolha Do nome do veleiro Uma homenagem A filha caçula Adotada pela família Aos 3 anos de idade Na Nova Zelândia Cat faleceu Aos 13 anos Vítima de complicações Decorrentes do vírus HIV Tem uma novidade Muito legal Esse novo barco Vai se chamar Cat Que assim Nós estamos simbolicamente Levando a nossa filha Junto conosco Nessa expedição De volta ao mundo David Que desta vez Ficou em terra Pretende se encontrar Com a família Em alguns trechos Da viagem Ele conta Que a embarcação Tem equipamentos De alta tecnologia Capazes De assegurar A comunicação Permanentemente Com a tripulação Além do cuidado Com a segurança Eles deram muita atenção Às soluções sustentáveis Para o veleiro A fonte de energia Por exemplo Vem da água do mar Do vento E da luz do sol Nós temos painéis solares Nós temos eólicos E nós temos Duas bicicletas ergométricas Na popa do barco Que são a energia cinética Então as pessoas Os tripulantes Estão fazendo exercício Com as pernas Estão carregando As baterias do barco Os resíduos Produzidos pela tripulação Também mereceram Bastante atenção Toda a água E o esgoto São tratados Antes de serem lançados Ao mar Então a água Ela sai mais limpa Do que a maioria Da água Que a gente até bebeu Na torneira O lixo todo Nós temos compactadores Para lixo reciclável Então o que acontece O lixo ele vira tijolos E quando nós chegarmos Nos portos A gente entrega Para os centros de reciclagem Lixo orgânico Ele não é jogado no mar E sim dentro De uma aceleradora orgânica Que ela faz com que Aquilo vire terra Uma espécie de uma composteira É uma composteira É exatamente isso A família que passa Boa parte do tempo Navegando É testemunha E se preocupa Com os impactos Sofridos pelos oceanos Nós fizemos uma parceria Com a USP Em São Paulo Aonde Eles instalaram um equipamento Que fica Monitorando A qualidade da água Por onde nós estamos Passando automaticamente E enviando os dados Via satélite A ideia é que no final Da expedição Nós tenhamos um mapa Da qualidade e saúde Dos oceanos Por onde passou a expedição Se você quiser acompanhar Em tempo real A volta ao mundo Da família Schirman É só entrar no site Expediçãooriente Se você quiser rever as reportagens Entre no nosso site Anote os endereços Na internet Semais.com.br Barra Repórter Eco No Facebook É só curtir a página Facebook.com Barra Repórter Eco E o programa de hoje Encerra com as palavras De sabedoria Deixadas como herança Pelo escritor Ariano Suassuna O otimista É um tolo O pessimista Um chato Bom mesmo É ser um realista Esperançoso Repórter Eco Com 2015 De esperança Na transformação Da humanidade Rumo ao mundo Melhor e mais digno Para todos A gente se encontra No próximo programa Até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto